Você conhece a dieta do limão com a água gelada? Oi pessoal, você conhece a dieta do limão com a água gelada? Se você ainda não conhece, eu vou compartilhar com vocês como funciona e como fazer a dieta do limão com a água gelada. Vamos aprender então? Para começar, você vai precisar de limão, suco de limão, aqui eu já tirei nesse copinho pequeno, um copo de água gelada e adoçante, se você preferir, tá bom? A gente vai misturar, vamos misturar o suco de um limão com a água. Se você quiser adicionar adoçante, você pode colocar o adoçante, tá? E vai beber de manhã cedo, antes do café da manhã, tá? Você vai beber um limão com a água gelada, gente, a água tem que ser gelada, tá? Não é natural, é gelada. E vai beber. E durante todo o dia, você vai tomar de 5 a 6 copos de água gelada no decorrer do dia. Não pode esquecer, gente, tem que fazer direitinho para funcionar. Essa dieta, ela promete fazer você secar, você perder até 8 quilos em um mês. Se você fizer direitinho, com certeza, você vai ter resultados. Fazendo a dieta com uma alimentação adequada, você vai ter grandes resultados. Agora, por que essa dieta funciona? Que coisa mais louca, né? Limão com a água gelada? Bom, gente, o que se ouviu falar por aí é que o limão, juntamente com a água, vai fazer você perder 8 quilos em um mês. Por quê? Porque o limão é diurético, acelera a digestão, aumenta a sensação de saciedade, né? Você não vai sentir fome, é antioxidante e também vai atuar aí no seu sistema imunológico. Bom, e a água? Por que a água vai funcionar, né? A água, ela é termogênica, né? Ela vai fazer o nosso organismo, aí o seu organismo, gerar calor e você vai perder calorias. Então, gente, gostaram aí da dieta? Se você gostou dessa dica, se inscreva aqui no nosso canal para ficar por dentro de todas as dicas em primeira mão. Curta também a nossa fanpage aí no Facebook. O link está logo aqui embaixo da descrição do vídeo. Um beijo para vocês e tchau!